E o nosso telefone para contato é o 799-9932-3470 Procura de mudar pra salvador Esquece, eu nem gosto de calor Cê fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Coração, receitou Dois de oito horas, uma dose de antiamor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou Dois de oito horas, uma dose de antiamor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta Aquela loucura de mudar pra salvador Esquece, eu nem gosto de calor Cê fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Coração, receitou Dois de oito horas, uma dose de antiamor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou Dois de oito horas, uma dose de antiamor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta Você sabe que tem como é de celular De seu amor e uma cebola Presta atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Só um vídeozinho de grupo Que baixou sem querer Se o contatinho ligar Não pode atender Vai jurar pelo gato E o miau tem sete vidas Ele não vai morrer O WhatsApp é o líder da resenha O rei da malandragem Se ele te der a senha Não queira saber Cê não vai entender E é melhor não ter Você sabe que tem como é de celular De seu amor e uma cebola Presta atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Você sabe que tem como é de celular De seu amor e uma cebola Presta atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora, se pegar, cê chora Tem coisas que é melhor deixar quieto, menino Foi só um videozinho de grupo que baixou sem querer Se o contatinho ligar, não pode atender Vai jurar pelo gato e o miau tem sete vidas, ele não vai morrer O WhatsApp é o líder da resenha, o rei da malandragem Se me te der assim, a não queira saber Cê não vai entender, e é melhor não ter Você sabe que tem como esse celular, seu amor e uma cebola Presta atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora, se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Você sabe que tem como esse celular, seu amor e uma cebola Presta atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora, se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Você sabe que tem como esse celular, seu amor e uma cebola Presta atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora, se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Olhando pro teco pensando e eu fico imaginando onde você está Um copo e um escondelo, eu só tenho meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Mas tá a aula dessa faculdade que eu tô com vontade E só mais um pedido, vem me encontrar Pra gente fazer nananá e nananá No seu ouvido eu vou coxiçar Como é que faz nananá e nananá E só mais um pedido, vem me encontrar Pra gente fazer nananá e nananá No seu ouvido eu vou coxiçar Como é que faz nananá e nananá Até de madrugada Então me diz aí como é que faz Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que faz Mas tá a aula dessa faculdade que eu tô com vontade E só mais um pedido, vem me encontrar Pra gente fazer nananá e nananá No seu ouvido eu vou coxiçar Como é que faz nananá e nananá E só mais um pedido, vem me encontrar Pra gente fazer nananá e nananá No seu ouvido eu vou coxiçar Como é que faz nananá e nananá Até de madrugada Nananá e nananá até de madrugada Nananá e nananá até de madrugada Nananá e nananá e nananá Me fazer de outra não é susto Eu preciso ser amada Mereço ser respeitada Mereço muito mais que isso Só não peça pra eu esperar um tempo Tem que ser nesse momento Tem que decidir agora Ou pode ir embora Sou daquelas que sonham Com o amor só meu Sou mulher de vergonha Não sei se já percebeu Não sou mulher de ficar Nesse amor laica Se for pra ficar Nesse laica Me dando o amor De migalhas Se for dividir O seu coração E eu aqui Nessa ilusão Pode esquecer Prefiro viver sem você Do que me submeter Sou daquelas que sonham Sou daquelas que sonham Com o amor só meu Sou mulher de vergonha Não sei se já percebeu Não sou mulher de ficar Nesse amor laica Se for pra ficar Se for pra ficar Nesse laica Me dando o amor De migalhas Se for dividir O seu coração E eu aqui Nessa ilusão Nessa ilusão Pode esquecer Prefiro viver sem você Do que me submeter Chama mais sucesso Outra vez a sua boca fala E o coração desmente E aí Como é que você se sente? Só me conta como foi Você e mim Na primeira varra Quem deixou de beber E dirigiu por você Até sua casa Só me conta quem vai Dividir contigo O último pedaço E o outro lado Do fone de ouvido Oh Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo É de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo É de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Ah Só me conta quem vai Dividir contigo O último pedaço E o outro lado Tá sendo ignorante Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Ah 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 E o nosso telefone para contato é o 75999337149 E essa é pra tocar no coração dos apaixonados Depois dessas bobas que você falou Tô desacreditando que ainda existe amor Não sei se você pensa ou não em me deixar Também não sei se ainda peço pra ficar A sua atitude só me faz sofrer Prometo que eu não quero magoar você Se é pra dar um tempo então prefiro ir Mas preciso saber se você quer ficar aqui Você mudou tão de repente Será que conheceu alguém Que destruiu o amor da gente Porque se for quero saber Pra não errar de novo com você Fica Eu não aguento te perder Fica Eu não sou nada sem você Fica Fica Eu faço tudo Viro o mundo Pra não te perder Fica Eu não aguento te perder Fica Fica Eu não sou nada sem você Fica 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 Eu faço tudo Viro o mundo Pra não te perder Elane Ribeiro ao vivo Depois dessas Ovas que você falou Tão desacreditando que a gente se amou Não sei se você pensa ou não em me deixar Também não sei se ainda peço pra ficar A sua atitude A sua atitude só me faz sofrer Prometo que eu não quero magoar você Se é pra dar um tempo então prefiro ir Mas preciso saber se você quer ficar aqui Você mudou tão de repente Será que conheceu alguém E destruiu o amor da gente O que se foi Quero saber Pra não errar de novo com você Fica Eu não aguento te perder Fica Eu não sou nada sem você Fica Fica Eu faço tudo Viro o mundo Pra não te perder Fica Fica Eu não aguento te perder Fica Fica Eu não sou nada sem você Fica 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 Eu faço tudo Viro o mundo Pra não te perder Fica 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 Faço tudo Viro o mundo Pra não te perder Chama mais sucesso aí menino! É o ano que vem! Cedo ou tarde vai ter que aceitar Que dessa vez ela não vai voltar Já faz tempo que o tempo passou Ela já não é mais a pessoa que você deixou Te conheço e sei que não tá bem Tantas bocas e copos você provou E nunca encontrou ela em ninguém E você continua sem ninguém, sem ninguém Agora que viu que ela tá feliz Tá levando a vida que ela sempre quis Agora você quer mudar Ela não vai mais se aceitar Não tire o sorriso que ela conquistou Ela não depende mais do seu amor É tarde pra se arrepender Não faça com ela o que não quer pra você Galera de Aracaju, aquele abraço Te conheço e sei que não tá bem Quantas bocas e copos você provou E nunca encontrou ela em ninguém E você continua sem ninguém, sem ninguém Agora que viu que ela tá feliz Tá levando a vida que ela sempre quis Agora você quer mudar Ela não vai mais se aceitar Ela não vai mais se aceitar Não tira o sorriso que ela conquistou Ela não depende mais do seu amor É tarde pra se arrepender Não faça com ela Agora que viu que ela tá feliz Tá levando a vida que ela sempre quis Tá levando a vida que ela sempre quis Agora você quer mudar Ela não vai mais se aceitar Não tira o sorriso que ela conquistou Ela não depende mais do seu amor É tarde pra se arrepender Não faça com ela Não faça com ela O que não quer pra você E vem mais sucesso aí Tá bom, parou Se você quer tanto a razão te dou Tudo que a gente falou não vai voltar atrás Bandeira branca hoje eu tô querendo paz Nem tá mais aqui quem falou Porque foi mesmo que a gente brigou Alguém já te contou que fica lindo com essa cara brava Não tem nem como ficar com raiva Se uma é coisa de quem ama E aí você vem pro sofá Ou eu volto pra cama Pra ganhar você eu perco a discussão Orgulho, povo, eu abro mão A gente começa de onde parou Faz as fases fazendo amor Pra ganhar você eu perco a discussão Orgulho, povo, eu abro mão A gente começa de onde parou Faz as fases fazendo amor A mão parou Se você quer tanto a razão te dou Tudo que a gente falou não vai voltar atrás Bandeira branca hoje eu tô querendo paz Nem tá mais aqui quem falou Porque foi mesmo que a gente brigou Alguém já te contou que fica lindo com essa cara brava Não tem nem como ficar com raiva Se uma é coisa de quem ama E aí você vem pro sofá Ou eu volto pra cama Pra ganhar você eu perco a discussão Orgulho, povo, eu abro mão A gente começa de onde parou Faz as fases fazendo amor Pra ganhar você eu perco a discussão Orgulho, povo, eu abro mão A gente começa de onde parou Faz as fases fazendo amor Pra ganhar você eu perco a discussão Orgulho, povo, eu abro mão A gente começa de onde parou Faz as fases fazendo amor Tá bom, parou Olha esse mar Como ele está demais Olha essa mulher Sou eu, amor Olha esse céu Esse lindo luar em nós Olha essa mulher Olha essa mulher Que quer mudar Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui uma boba Hoje sou uma mulher nova Hoje eu quero só ser tu Ser teu amor, amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Já posso te chamar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que ainda sou teu, amor Diz que eu sou teu, amor Olha esse mar Como ele está demais Olha essa mulher Sou eu, amor Olha esse céu Esse lindo luar em nós Olha essa mulher Que quer mudar Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui uma boba Hoje sou uma mulher nova Hoje eu quero só ser tua Ser teu amor, amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Já posso te chamar assim, amor Fala comigo, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que ainda sou teu, amor Ser teu, amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Já posso te chamar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que ainda sou teu, amor Diz que eu sou teu, amor Diz que eu sou teu, amor Diz que eu sou teu amor Diz que eu sou teu amor Sei que prometi não ligar Juro que tentei Mas não consigo te esquecer Prometi não chorar Mas acontece que eu Toda noite choro por você Se a jovem só chora Tentei te apagar Mas onde olho vejo você E da minha vida Tentei te arrancar Porém não vivo sem você Não vê E eu Eu Ainda Sogro por você E eu Ainda choro por você E não adianta fingir Que me esqueceu O que eu Eu Sei Ela Ela não te ama Como eu Elane Ribeiro ao vivo Falando de amor Juro por você E da minha vida E eu E eu O que eu O que eu Sei Ela não te ama Como eu Sei que prometi Sei que prometi não ligar Juro que perdi Mas não consigo Mas não consigo te esquecer Elane Ribeiro O seu O seu desvio Minha alma Será que ela Também te excita Às vezes o amor Se desfaça Embaixo dos lençóis E grita Tenho vontade De ir mais fundo Mas não Tenho certeza Sega a voz Certeza Eu tenho que possuir Além do que virar Seus olhos Além de Transpirar Seus poros Além de Arrancar Sua roupa Além de Apresentar O caminho Que você Percorre Com a sua Boca Mas ó É só uma Ideia Boa É só uma Ideia Boa Tudo Vem Se é pra você Me usa O que é que tem Só de dar com você Fico bem Posso não ser o amor Dessa vida Tudo Vem Se é pra você Me usa O que é que tem Tanto faz Se você não Me ama Posso não ser o amor Dessa vida Mas eu sou o amor Dessa cama Ai 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 Mas eu sou o amor Dessa cama Ai 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 Tenho vontade De ir mais fundo Mas não Tenho certeza Se ainda Posso Certeza Eu tenho o que possui Além do que virar Seus olhos Além de Transpirar Seus poros Além de Arrancar Sua roupa Além de Apresentar O caminho Que você Percorre Com a sua Boca Mas ó É só uma Ideia Boa É só uma Ideia Boa Tudo Tudo Bem Se é pra você Me usar O que é que tem Só de dar com você Fico bem Posso não ser o amor Dessa vida Tudo Bem Se é pra você Me usar O que é que tem Tanto faz Se você Não me ama Posso não ser o amor Dessa vida Tudo Bem Se é pra você Me usar O que é que tem Só de dar com você Fico bem Posso não ser o amor Dessa vida Tudo Bem Se é pra você Me usar O que é que tem Tanto faz Se você Não me ama Posso não ser o amor Dessa vida Mas eu sou o amor Dessa cama Ai 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 Mas eu sou o amor Dessa cama Ai 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 Tudo Bem Tudo Bem Só porque virou sua ex Que tanto faz Ou tanto fez Ela era apaixonada E olha que não tem um mês Você não sabe que amou Quando quis Ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui Não presta É você A pariga não A pariga não Não é só um corpinho bonita Ela também tem coração Só porque virou sua ex Ela era apaixonada E olha que não tem um mês Você não sabe que amou Quando quis Ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você A pariga não A pariga não Lava sua boca Com água e sabão A pariga não A pariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração A pariga não A pariga não Lava sua boca Lava sua boca Com água e sabão A pariga não A pariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Galera do Facebook Galera do Instagram Pra você A pariga não Legenda Adriana Zanotto